Bom, pessoal, dando prosseguimento aí a nossa programação, vou convidar nosso querido Eduardo Passo, diretor da GlobalGel, para fazer a apresentação sobre a utilização de imagens de satélite de alta resolução no município de Farroupilha, Rio Grande do Sul, e soluções baseadas em imagens de satélite, nosso companheiro aí de longa data, representante e patrocinadora do evento da GlobalGel, então Eduardo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso evento. Bem, boa tarde, meu nome é Eduardo Passo, sou diretor da GlobalGel, queria agradecer aqui ao LabGel, a pessoa do Rui, do Sapienza e toda a equipe também do LabGel, por mais oportunidade de estar falando aí no evento. A GlobalGel é uma parceira aqui do LabGel, uma parte de capacitação, principalmente relacionada com o PCI. O PCI é um software, né, a PCI é uma empresa canadense, da qual nós somos distribuidores exclusivos aqui no Brasil, é um software de processamento, o Geomatic é um software de processamento digital de imagens, e a PCI também tem algumas soluções aplicadas para processamento de imagens, grande volume de dados, a correção atmosférica, balanço de cores, extração de modelos. A GlobalGel é focada no mercado de censuramento remoto, então, dentre nossos principais provedores, nós somos distribuidores autorizados, nosso maior parceiro é a Digital Globe, as imagens de alta resolução. Acredito que a grande maioria das pessoas que estejam aqui já tem ouvido falar dos primeiros satélites, o Iconos e o QuickBud. Hoje nós temos o WorldView 1, o WorldView 2, o WorldView 3, o DIY 1, tem um novo satélite para ser lançado ainda esse ano, também com as mesmas especificações do DIY 1. Então, vão ser cinco satélites ativos de alta resolução espacial para aquisição de imagens. Além disso, nós temos outros parceiros, a Demos Imaging, ela também tem um satélite de alta resolução, além do satélite de média resolução, a 21st AT, que é a parceira chinesa nossa também com satélite de média de resolução e alta resolução, a Autos e o Ike GPS, que são equipamentos GNSS e de mapeamento, equipamentos de navegação. Além da gente ter uma parceria comercial para venda para projetos específicos junto com a RAPDI, com a BlackBridge e com a Airbus. A atuação da Global Gel, conforme eu falei, é pautada no mercado de censuramento remoto, na venda de imagens de satélites e de aplicações baseadas em tais imagens, além da venda dos produtos e soluções da PCI Geometrics. Vou falar um pouco aqui da utilização de imagens aplicada para a administração municipal, alguns exemplos de prefeituras que adquiriram imagens conosco para diferentes objetivos. hoje nós temos uma série de satélites que podem ser utilizados para essa finalidade, isso tudo vai depender muito da precisão e da escala que a prefeitura vai querer estar trabalhando e também do tamanho do município. Não adianta você estar adquirindo imagens de satélite de alta resolução para trabalhar no município com 10 mil quilômetros quadrados, porque ele vai ter uma área urbana muito pequena que pode ser aplicada a essas imagens e uma área rural que poderia ser aplicada a imagens com menor resolução. Bem, aí estão alguns dos satélites de observação da Terra, o Landsat, aí está o Landsat 8, que é o mais atual, mas toda a família de Landsat já teve. O satélite da Digital Globo, conforme eu falei hoje, nós temos quatro satélites sativos, ainda vai ser lançado mais um esse ano indo para cinco. A Airbus, ele tem seis satélites sativos, a Blackbridge com cinco satélites RAPDI e os demais satélites que constam aí nessa, nesse grande hall aí de dados, além de drones e aerolevantamento convencional, que também pode ser utilizado para estar realizando esse tipo de estudo. Bem, o foco principal que eu vou dar vai ser na utilização de imagens de alta resolução. Hoje a gente tem o World View 3 já com 30 centímetros de resolução espacial, que é significar que cada pixel da imagem que vai ser entregue, ele vai estar cobrindo uma área de 30 centímetros por 30 centímetros, grosseiramente falando. Mas a gente tem satélites até com 100 metros de resolução espacial, então tem um grande hall aí de satélites que podem ser utilizados para a finalidade do município ou para a administração municipal ou do estado ou até do IBGE, que assim seja. Cada vez mais com o maior número de satélites e com a melhor tecnologia neles, a gente tem um menor prazo para aquisição das imagens, obviamente isso vai depender da localização e da época do ano, mas com a tecnologia e com um grande número de satélites, a tendência é que a gente tenha cada vez um prazo mais reduzido para adquirir a imagem, ou seja, o cliente consegue estar recebendo essas imagens no menor prazo. Conforme foi aumentando ou melhorando a resolução espacial das imagens, isso também resulta numa melhor qualidade de escala cartográfica do produto a ser oferecido. Hoje a gente já consegue atingir a escala 1 para 2 mil utilizando imagens satélites de alta resolução, no caso o World View 3, com o maior número de satélites, isso ocasiona no menor custo, a gente está além da concorrência do próprio número de satélites, a gente, de diferentes operadoras, agora você ainda tem todas as questões dos vants, dos drones e do aerolevantamento convencional, isso tudo ocasionou em que as imagens satélites no passado tinham um custo mais alto por quilômetro quadrado e agora cada vez mais elas estão tendo um menor custo. A maior disponibilidade de fontes, eu já falei, e a composição contra as fontes de dados, o IBGE está aqui, o grande repositório, grande biblioteca de dados que a gente tem de fontes primárias e secundárias, além de outros dados, dados de elevação, como a gente pode ver, do SRTM, do Aster, cartos, censo, hidrografia, ANEEL, ou seja, uma série de outros dados que a gente pode estar agregando aí no planejamento para a administração municipal. Bem, falando um pouco do que a gente pode estar fazendo para a administração municipal, aí a gente tem estudos de áreas de risco ambiental, apoio para planos de diretório, onde o grande número de imagens de satélites são utilizados para a sua finalidade, planejamento de parques, áreas de lazer, melhor localização de escolas, hospitais, sistemas de viários, obras de uma forma geral, mapeamento e monitoramento de unidades de conservação, você vê se está tendo alguma invasão, alguma uso irregular em alguma ocupação do local, desenvolvimento de sistemas de informação geográfica, seja ele em ambiente desktop ou web, né, para gerenciamento territorial dessas áreas, identificações de áreas de ocupação irregular, a gente tem casa de extração irregular, né, estudos de implantação, conforme falei, de unidades escolares de saúde e até para a questão de turismo também. Bem, vou falar de alguns estudos de caso nosso, principalmente de Farroupilha, além de outras prefeituras, Barretos, Belo Horizonte e Gramado. A realidade que a apresentação de hoje de manhã do IBAN e também que o IBGE fez, que corrobora, é que a realidade que a gente encontra hoje na região sudeste, principalmente no sul, é que a qualidade e o número de informações, o número de municípios que têm acesso a uma base cartográfica digital e a um sistema de informação geográfica é muito maior, infelizmente, do que o restante do país. Eu vou estar falando um pouco mais disso na frente, mas eu acho que realmente necessita de um estudo mais aprofundado e de uma melhor capacitação por parte das prefeituras para poderem estar utilizando esse tipo de dado, que é fundamental em qualquer desenvolvimento, em qualquer planejamento de qualquer município. Bem, falando um pouco de Farroupilha, o município possui aproximadamente 361 quilômetros quadrados. O objetivo lá da utilização das imagens por parte da prefeitura era para análise das áreas de riscos físicos e ambientais e análise de conformidade de dados cadastrais dos imóveis. Então eles estavam utilizando a imagem também para verificar se as informações que eles tinham de cada imóvel batiam com a realidade ou pelo menos se era muito próximo da realidade que tinha dentro do cadastro. Aí estão as especificações das imagens, foram imagens de 50 centímetros, que foram de resolução espacial de 50 centímetros, que foram adquiridos por local. Nas oito bandas do satélite WorldView 2 e do WorldView 3, tanto esses dois satélites possuem essa capacidade de adquirir as imagens, além da banda pancromática, em oito bandas multispectrais, uma escala visual de 1 para 2 mil. Eles fizeram algumas requisições acerca do ângulo de aquisição das imagens e do percentual de nuvens. Essas imagens foram adquiridas a partir de programação do satélite e o usuário ele pode definir a angulação em que a imagem vai ser tomada, alguma restrição com isso, quanto maior a angulação que pode ser tomada. Ele pode ter uma maior distorção da realidade, então convém, principalmente para a questão cadastral, eles trabalharem com essa angulação menor e também reduzir o percentual de nuvem máximo adquirida mediante programação do satélite. normalmente o percentual máximo é de 15% em relação à área de interesse, só que o cliente mediante pagamento adicional pode reduzir isso para até 10 ou até 5 e aí tem valores adicionais para essa questão. Para a orto-retificação e mosaico lá das imagens foram adquiridos 145 pontos que foram adquiridos com equipamento GNSS de dupla frequência. Vou estar mostrando um pouco disso daí. Tá aí. Aí foi o polígono todo que foi adquirido, cada ponto vermelho desse foi um ponto adquirido, coletado pelo equipamento de dupla frequência. É muito importante que esses pontos estejam perfeitamente distribuídos de forma igual por toda a área, por todo polígono, para não haver distorção do relevo com a imagem a ser utilizada. Aí tem um exemplo da área urbana da imagem na escala 1 para 40 mil. A composição com infravermelho, também na mesma escala. Uma imagem já na escala 1 para 10 mil. Peço desculpas, ficou até um pouco escura a imagem aí, mas... Também com infravermelho, na mesma escala. Um exemplo já na escala 1 para 5 mil. Ele também com infravermelho. Ele também com infravermelho. Já na escala 1 para 2 mil. Aqui ficou muito escuro, peço desculpas. Tem como direcionar o laser? Mas aqui, um pouco acima desse ponto central mais claro que é uma edificação, o detalhe da imagem que vocês podem ver até identificar, isso daqui é uma linha de transmissão. são os cabos de uma linha de transmissão. E ela na composição infravermelho. Outro exemplo de imagem. Bem, essas imagens para farroupilha, elas foram adquiridas em menos de dois meses. A aquisição da área toda dentro das especificações solicitadas. Esse projeto de Barretos, isso já foi uma área bem maior. Barretos tem aproximadamente 1.566 km². Um projeto em que o objetivo era diversas atividades desempenhadas lá pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Mas com foco no levantamento e planejamento de nascentes, matas ciliares e cobertura vegetal do município. Esse foi um projeto que foi com recursos do FEIDRO. O FEIDRO, que é um fundo estadual de São Paulo, que repassou essa verba para o município para atender isso. Por que isso? São Paulo, no ano retrasado, no ano passado, vem sofrendo bastante com a questão de falta de água. E está tendo um estudo sério no Estado para ver de que forma que eles podem compensar isso com a própria atribuição dos municípios nesse sentido. Então, esse levantamento e o planejamento de nascentes se deu muito nesse sentido. Também foram adquiridas imagens com 50 cm para lá. Só que somente com a banda pancromática e as... Perdão, aqui, se está errado, não tem a NIR2. Seria a banda pancromática e as quatro bandas mais comumente utilizadas no estudo. Também na escala visual, um para dois mil. Aqui, eles já não optaram para fazer... Como não tinha essa questão cadastral, era uma questão somente para identificação, mas para de meio ambiente, eles não acharam necessária a questão da angulação, mas também colocaram a questão de cobertura de nuvens e uma restrição. Foram utilizados os dados da SRTM e também arquivos auxiliares do próprio satélite para a autorretificação das imagens. Um exemplo na imagem. Toda essa área no polígono vermelho é a delimitação exata do município. Você vê que ele tem uma área urbana bem menor, mas a área rural é bem grande. Esse é um projeto que ainda está em realização lá pela Global Gel, é com a Prefeitura de Belo Horizonte. São 331 km² para o município inteiro e é uma análise multitemporal das áreas de riscos físicos e ambientais lá para o município. A própria Prefeitura disponibilizou uma série de dados para a gente estar agregando tanto no estudo quanto no sistema de informação geográfico que vai ser disponibilizado. Aqui as imagens já foram adquiridas com uma resolução melhor de 40 cm e também teve uma restrição maior com a questão da angulação e do percentual de nuvens. A orto-retificação foi realizada com uma base disponibilizada pela própria Prefeitura, lá pela Prodabel, eles já tinham esse dado para a gente poder estar trabalhando. Essa foi uma primeira tomada que foi feita em março de 2015. Ao todo, são seis tomadas lá para o município ao longo de um ano foi realizado o serviço. A última tomada está sendo entregue agora. Tem uma questão principal. A gente teve um cuidado muito grande com a orto-retificação das imagens porque a condição de relevo, principalmente na área norte de Belo Horizonte, que é a divisa com Nova Lima, ela tem um relevo muito acidentado. Esse último projeto, essa imagem foi entregue hoje para Gramado. foi um estudo somente para a área urbana, para 100 quilômetros quadrados, para uma análise da expansão urbana do município. Aqui já foram utilizadas imagens com 70 centímetros. É importante mencionar que na Digital Globe você pode estar escolhendo entre 70, 50, 40 e 30 centímetros a resolução espacial. Obviamente, eles têm custos diferentes para cada uma dessas imagens. Cobrindo somente a área urbana do município. No caso de Belo Horizonte, está sendo realizado um sistema de informação geográfica para entrega. Eu acredito, eu não tenho essa informação ainda, a confirmação dessa informação, mas acredito que esse sistema vai ser disponibilizado para o público. As vantagens do uso do SIGweb, eu não vou estar falando aí todas, mas a maioria das pessoas que já estão aqui já tem noção. A realidade atual é que isso tem que ser mais do que disponibilizado, tem que fazer parte de uma informação básica do município. Alguns exemplos aí de para que está fazendo a realização do SIGweb e de acompanhamento no planejamento urbano, para educação, para fazenda, toda a parte de receita oriunda de IPTU, para a saúde, como melhor orientar toda a campanha. Aqui um exemplo prático, né, de como é que isso daí se dá, uma análise multitemporal do município. Nesses locais que vocês estão vendo na imagem, perto da curva, onde tem essas setas vermelhas, eram locais de um condomínio onde você não tinha construção, e ao longo de um ano a diferença na quantidade de construções que foram colocadas. Obviamente, é difícil para o município, se não tiver essa ferramenta, ter que colocar o pessoal em campo para validar isso e verificar isso. É uma perda de receita muito grande que se dá quando não acontece esse tipo de coisa. E a imagem auxilia muito na atualização desse tipo de informação. Bem, a DigitalGlobe tem ainda outras duas soluções que podem ser utilizadas para a administração municipal. Uma é a DigitalGlobe Global Base Map, e a outra é o Maps API. Eu vou falar um pouco delas aqui rapidamente. O Global Base Map é um grande repositório de dados, é uma biblioteca de imagens da DigitalGlobe em que ela coloca um grande número de acervos de imagens dentro dessa biblioteca, sejam elas do WordView 3, do WordView 2, WordView 1, QuickBud, tem uma série de imagens que são colocadas dentro dessa biblioteca. Eles escolhem as melhores imagens, obviamente. não são todas sem nuvens, tem algumas que vão ter algumas nuvens, vocês vão ver isso. Mas a realidade é que o usuário pode estar confrontando realidades de diferentes datas e a utilização dessas imagens no planejamento dele e da atualização de determinados dados. Essas imagens já são disponibilizadas, processadas, todas elas são orto-retificadas e em algumas áreas elas também já são mosaicadas. em formatos e especificações de acordo com Geospatial Consortium, então pode ser em WMS, em WMTS, WCS ou WFS. O usuário tem plugins específicos para estar utilizando essas imagens, seja através de um próprio portal da DigitalGlobe ou através de um plugin no ArcGIS ou até do Google. Como que isso é consumido? A DigitalGlobe tem essa biblioteca interna dela, você tem toda a parte de operação que já é feita pela DigitalGlobe, de orto-retificação, PanSharp, balanceamento de cores e ela distribui isso de forma em nuvem, dentro de um servidor específico para que você possa consumir isso por diferentes fontes. Como é que é a cobertura disso? Aqui está exemplo do que que já tem coberto por essa biblioteca de dados o mundo inteiro. Aqui no Brasil você vai notar que tem algumas falhas, principalmente na região norte, obviamente isso por causa da cobertura de nuvens, mas isso está sendo atualizado. Como é que você vê isso? Quando você está com um zoom muito distante, as imagens são exibidas em baixa resolução, o fundo é sempre um mosaico de imagens Landsat e conforme você vai dando zoom, você vai tendo as imagens exatamente de alta resolução. Tem opções configuráveis, então o usuário pode definir uma área de interesse, um polígono, obviamente se o polígono for muito pequeno não convém a assinatura, isso daqui é um serviço de assinatura anual, porque a imagem esporadicamente num polígono muito pequeno com certeza vai sair com preço menor, mas conforme você vai aumentando a sua área ou seus polígonos, esse tipo de assinatura tem uma relação um custo-benefício melhor. Então você pode estar definindo por polígono, por unidade de federação, pelo país inteiro ou pelo mundo inteiro. A resolução tem esses três tipos de resolução, as imagens já podem ser entregues na resolução de 60 cm ou 120 cm ou 240 cm. Aqui a gente chama de update, você pode ter um update somente anual, ou seja, você adquirir aquele serviço quando você renovar ele no próximo ano, ele volta a ter a imagem de um ano para trás a partir daquela data, ou semestralmente ou trimestralmente. O número de acesso seria o número de usuário, tem diferença de valores em termos do número de usuários, se o uso da imagem vai ser apenas para visualização ou para visualização e download, e se o acesso vai ser online ou offline. Então o estudo daqui é configurável, o cliente pode estar delimitando, obviamente tem diferentes valores, se aumentar a resolução fica mais caro, se aumentar o número de usuários fica mais caro, mas o cliente tem toda essa opção de poder estar configurando essa solução, esse aplicativo. O acesso, ele tem um plugin pelo Google Earth, é um dos tipos de acesso que tem, ou pelo ArcGIS, ou direto pelo MyDigitalGlobo. Isso é um portal em que o usuário ganha uma chave, um username ou a password, para poder estar acessando o que foi restrito para ele. Eu peguei aqui esse exemplo, isso daqui é uma imagem de Cabo Frio, aqui é o shopping lá de Cabo Frio, quem conhece um pouco aqui a ponte, que vai lá para Peró, Jeripá. Então isso daqui é uma imagem de abril de 2014. Aqui embaixo ficam todas as imagens que eu vou ter do local. Eu peguei uma específica de abril de 2014. Um exemplo de zoom, dessa mesma imagem. Bem, e aí eu posso ver o seguinte. Em abril de 2014, a situação desse local era essa. Em fevereiro de 2014 era essa. A quantidade de imagens que eu vou ter do local. Em novembro de 2013 era essa. Como eu falei, você com ter algumas imagens, pode até ter alguma cobertura de nuvem, mas ainda dá para verificar. e a surpresa, já em setembro de 2012, você não consegue enxergar o shopping. Mas olha que você já tem um número bem expressivo ainda de edificações aí nesse loteamento. A imagem de julho de 2011, também são disponibilizadas as imagens do World View 1, por isso essa imagem pancromática. Em agosto de 2010. Em setembro de 2009. Olha, se a gente pegar a imagem de setembro de 2009 até 2014, você vai ver que aqui estava o início de loteamento sem nenhuma edificação. E se eu voltar para a imagem de 2014, a diferença da quantidade de edificações que teve nesse loteamento, inclusive do próprio shopping. Isso daqui é uma fonte de arrecadação por município em cadastro para todas as concessionárias que pode ser utilizada aí para a administração municipal. aqui estão todos os metadados da imagem, ele passa a data, qual foi o sensor, que tipo de produto é, elevação, todo o metadado da imagem fica disponibilizado junto através desse aplicativo também. A vantagem do Global Basemap, você tem uma solução corporativa, a disponibilidade de informações para toda instituição, a secretaria, a prefeitura, a associação de prefeituras, de municípios, um formato aberto, multiplataforma, você pode estar adquirindo isso através de diferentes aplicativos, solução de alta disponibilidade, você não precisa de hardware para estar guardando essas imagens, uma solução que está em cloud, para software e armazenamento. Imagens prontas para o consumo imediato, é importante informar que essas imagens, elas já estão já referenciadas, elas são compatíveis com a escala 1 para 25 mil, então podem ser consumidas já diretamente se sua aplicação estiver compatível com essa escala. Você tem atualizações periódicas dessas imagens e dados históricos ilimitados, todas as imagens que estão lá podem ser consumidas fica à disposição do cliente. Como a utilização do Digital Global Basemap? Para a atualização de qualquer base cartográfica, a definição de área de interesse para atualização, mapeamento de área de interesse, o cliente pode, além de estar adquirindo esse aplicativo, delimitar polígonos que ele gostaria que tivesse aquisições de imagens para polígonos específicos. Conforme eu falei, o erro cartográfico compatível com a escala 1 para 25 mil, a escala, acesso ao sistema para visualização e download das imagens e a geração de produto final. Aqui está um outro exemplo. Eu vou ter a área do Comperge em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 13 e 14. Então você consegue estar fazendo acompanhamento de um mesmo local com diferentes imagens, dados multitemporais para estar acompanhando a expansão da obra. Essa nova ferramenta da Digital Global é o Maps API. Para quem já tem conhecimento de como trabalhava o Google Maps API, é você ter um fundo de imagens para aplicações, é uma aplicação muito parecida, com algumas vantagens que eu vou estar colocando aí para frente. Vamos lá. Numa visão geral, é um API para conteúdo de imagens, estão as imagens lá da Digital Global disponíveis nessa API, com algumas, com adição de algumas informações. Você tem todas as informações do OpenStreetMap ligados com eles, em vetores e terreno. Isso daí não são dados adicionais pagos, são dados já disponibilizados junto com essa ferramenta, em mosaicos regionais. Ela é uma parte do Digital Global Basemap, em que o cliente, eu vou falar um pouco disso para frente, pode definir duas situações em como ele deseja receber as imagens. É uma aplicação direcionada para desenvolvedores, obviamente, os clientes têm algum tipo de informação adicional que eles querem agregar a esse fundo de imagens. também, com a plataforma Open Source, e disponível para aplicações com dispositivos móveis, e com a possibilidade de diferentes configurações também. Então, o acesso às imagens da Digital Global, ele pode se dar por imagens recentes, o cliente pode, tem duas opções em que ele pode estar escolhendo. Ou ter umas imagens mais recentes, de um determinado local, ele faz, a Digital Global disponibiliza as imagens com a melhor qualidade, adquiridas recentemente. Não são utilizadas imagens brancomáticas, são somente imagens coloridas, com foco, obviamente, nas cenas coloridas com melhor qualidade, e todas essas cenas vão ter menos do que 20% de cobertura de nuvem. ou no modo que a gente está chamando de estético, são a utilização das melhores cenas, em real, entre as imagens, mas sem ter o comprometimento com as datas. Então, eu posso estar realizando, a Digital Global vai colocar as cenas que melhor se enquadram numa composição, no mosaico de imagem de 2008 com 2014, desde que ele tenha a saída visual melhor para o cliente. Para as imagens recentes, você vai ter, obviamente, as próprias imagens, a opção com as próprias imagens, ou com os vetores de vias. na estética, a mesma coisa, aqui você já nota que ela tem um tratamento de balanço de cores, de realce melhor. Também com vetores de vias. A possibilidade, essa foi uma aplicação que foi feita junto com a Mapbox, então, a disponibilidade da Mapbox junto com o OpenStreetMap, e com os layers de terreno. Aqui são as curvas de nível. Conforme eu falei, é uma aplicação que é direcionada para desenvolvedores, então, ela tem interação com as principais bibliotecas de mapas populares, com o OpenStreetMap. O conteúdo da Digital Global fica linkado direto com o OpenStreetMap. e com aplicações móveis, né? Então, você pode ter uma plataforma ESRI, Geocortex, algum licenciamento complementar que você deseja estar utilizando junto com as imagens. foi desenvolvido na plataforma no Mapbox, de mapeamento para desenvolvedores com fácil integração. O acesso e o uso, vamos lá. Você tem a capacidade só de visualização, ou de extrair informações com base na imagem, você pode estar realizando isso. E, na melhor delas, até fazendo download das imagens também. Aplicações. Ele vai ter uma possibilidade de ser gratuita. Eu vou estar mostrando um quadro aí para frente. Paga ou uma aplicação interna do cliente. Quando a gente fala paga, é algum aplicativo que o cliente desenvolva, que ele, utilizando esse fundo de imagens, ele esteja num portal em que ele esteja vendendo alguma informação dele. Bem, aqui tem as vantagens do licenciamento. A DigitalGlobe, ele deixou toda a parte de copiar, guardar, arquivar, navegação, despacho, restranhamento, distrair dado. Você tem limitações nas outras plataformas mediante as licenças de uso dessas plataformas e que você não pode estar realizando algumas, derivar informações ou extrair informações. E o da DigitalGlobe, tudo isso é possível. Como é que isso funciona? Você vai ter o conteúdo da DigitalGlobe trabalhando embaixo da plataforma da Mapbox de hospedagem. Ou seja, se o cliente quiser adicionar algum dado raster ou vetor ou qualquer outra informação que faça um link com a imagem, ele vai estar trabalhando embaixo dessa plataforma da Mapbox para a aplicação final dele. O que é importante, para a imagem recente, o Brasil vai ter uma atualização anual, teve agora no Q1 de 2016. E também na estética, também teve um no Q1 de 2016. O que é interessante, vocês podem ter uma licença de avaliação de 30 dias sem custo algum para poder estar verificando como é que funciona esse aplicativo. Ele tem acesso a 100% do conteúdo que está lá, não tem nenhuma restrição para essa licença aberta. Aqui são os tipos de licença como estão hoje. Obviamente, isso daqui é escalonável. Nessa plataforma que é gratuita que eu falei, ele vai ter uma restrição de 20 mil visualizações, MapViews, somente para aplicações gratuitas, você não pode ter nenhuma aplicação e somente para visualização. E aqui você vai podendo escalonar, aqui o último já tendo aplicações pragas com mais de um milhão de MapViews, mas isso tudo o cliente vai poder escalonar de como ele vai estar trabalhando nisso daí. Qual o número de visualizações que ele vai querer, se vai ser uma plataforma somente para visualizar e para extrair informação ou se ele vai querer fazer o download também na imagem, se é só para uma plataforma gratuita ou se ele vai estar relacionando isso com alguma aplicação de comércio através dela. Por último, o que eu acho que a gente teria para a administração municipal foi até um ponto, após o almoço estava conversando com o pessoal do LabGIS, que tem que ter uma maior difusão e obrigatoriedade, acredito eu, desses dados por parte das prefeituras. Hoje a gente ainda vê um número pequeno de prefeituras, conforme na palestra de hoje de manhã do IBAN, que do Henrique do IBAN mostrou, apenas um quinto das prefeituras tem uma base cartográfica digitalizada. Isso é muito pouco para a realidade brasileira. A gente tem cada vez mais uma redução de custo e um maior número de sensores que podem ser utilizados para esse fim. Aqui no estado do Rio de Janeiro você tem inclusive sites em que você tem ortofotos do estado que podem ser utilizadas. As imagens do RAPDI do geocatálogo do IBAMA, imagens free, Landsat, Sentinel 1 e 2, aqui tem o Sibris também, tem o IRS, uma série de imagens que são disponibilizadas pelo INPE. Mas o que eu acho que é o fator predominante e que falta é isso daqui. Infelizmente, a gente vê algumas prefeituras, principalmente das capitais, em que você tem uma melhor infraestrutura, uma melhor capacitação, mas o grande número de prefeituras, infelizmente, não tem técnicos, não sabem como utilizar geotecnologias em prol do município. Bem, era isso que eu tinha para apresentar. Eu agradeço mais uma vez pela LabGIS.